Viajando pelo mundo com a temática de ônibus da Hot Wheels. Meu nome é Will e você está no canal Hot Wheels. Pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seu canal é dedicado a coleções de Hot Wheels Mainline. Se inscreve aí no canal, faça parte dessa comunidade que vem crescendo. A cada vídeo vamos fazer um box de mais uma miniatura de ônibus da Hot Wheels. Um dos vídeos mais acessados e mais hypados, digamos aqui. Essa palavra está na moda, né? Raipar, né? Raipado e tudo mais e tal. Aqui do canal foi justamente um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás que coloquei assim, vamos de ônibus Hot Wheels. E lá eu mostrei algumas miniaturas de temática de ônibus que eu tenho aqui na coleção. Vamos ali para o estúdio, vou dar uma reprisada em alguns modelos mais famosos da Hot Wheels. O fato é que a Hot Wheels vem trazendo essa temática de ônibus. Trouxe ônibus americano, trouxe um ônibus britânico e agora veio um ônibus chinês. Um micro-ônibus, vai? Chinês, mas é na temática de ônibus. Então vamos ali para o estúdio, vamos tirar essa miniatura aqui do blister, avaliar se ela está dentro aí do que se espera dessa temática de ônibus com os demais que a gente já tem na coleção. Tem Hot Wheels para todos os gostos. Se você quiser moto, tem moto. Se quiser avião, tem avião. Se quiser barco, tem barco. Se quiser ônibus, tem ônibus. Então você sempre vai ter alguma temática que você vai encontrar algum modelo de estilo, alguma coisa assim que você vai conseguir colocar na sua coleção. Um modelo de ônibus muito famoso, um dos mais antigos, até esse modelo aqui é na versão anterior, é o School Bus, School Surfing School Bus. Já é um modelo mais antigo, teve o Reboot, que aí diminuiu toda essa carcaça dele, botou essa parte toda aqui de plástico e tudo mais, aqui é uma versão que ele tinha até a interior. As rodas com headline, bem interessante, é um modelo tradicional, veio esse ano, retornou esse ano novamente, todo camuflado, assim, veio nessa série lá dos anos 2002, 2003, que veio uma série headline, que era essa série com essa roda, com esse perfil vermelho, lembrando os carros mais antigos da Hot Wheels. Esse aqui é um modelo quase de lançamento deste aqui, vamos dar uma olhada aqui, 2000, 2001, então ele veio fabricado na China, 2001, é que ele apareceu sendo lançado um dos primeiros modelos de ônibus. Depois nós tivemos aqui o Hot Wheels Rigged, 2003, 2004, então ele foi um lançamento deste modelo aqui, que parece um vagão, um vagão de trem, com duas turbinas aqui atrás, dá para ver o detalhamento interior ali do ônibus, bem interessante, fez bastante sucesso, corre bem nas pistas, tem alguns casos que a pista não engata aqui, mas eles correm bem nas pistas, esse modelo aqui é bem interessante, bem poderoso. E agora, recentemente, até 2000 e... esse aqui é de 2001, eu ia falar mesmo de 2001, tivemos o Antifire, o Antifire que é um ônibus rebaixado, desses americanos, até que dá para colocar aqui na frente a bicicleta e tudo mais, esses ônibus mais americanos, até parece um ônibus elétrico, um bonde elétrico, uma coisa assim, bem interessante, tem um detalhamento interessante ali na parte de dentro. Esse aqui é o de lançamento, eu gosto sempre de ter o de lançamento, então foi quando ele foi lançado, veio nesse estilo aqui, esse ano até inclusive ele veio como o T-Hunt, com detalhamento, como se fosse assim, de uma banda de música, bem interessante. E ano passado até a Hot Wheels nos surpreendeu com este aqui, que é aqueles tradicionais ônibus britânicos, que veio aqui o Trouble Decker, Trouble Decker talvez numa lembrança de Harry Potter também, que apareceu no Harry Potter, esse aqui também é de lançamento, só que é um ônibus britânico preparado para arrancada, tem até paraquedas aqui na parte de trás, coletor de ar nessa parte que é aberto do ônibus, bem interessante, gostei bastante, só que, claro, ele não tem um detalhamento interior, vem nessa nova geração de miniaturas da Hot Wheels que tenta diminuir o peso, apesar que ele é bem pesadinho, é um pouco mais largo, alguns expositores não cabem ali dentro, mas é bem interessante, fez bastante novidade. Agora está vindo com outros países e tudo mais este modelo ali. E um bem interessante, que é até utilizado na Malásia e tudo mais, são esses minivans que já são produzidos daqui, é o Hot Bandit, que é lá na Malásia, Indonésia e tudo mais, eles usam essas vans aqui, esse tipo jipe e adaptam com bancos laterais para transformar em ônibus, é meio táxi, meio ônibus, lá no conceito de ônibus é o veículo que está disponível para levar o pessoal para lá e para cá, então, Hot Bandit e táxi, mas é considerado um ônibus também, esse aqui também é o de lançamento, bem interessante, depois veio com vários coloridos e tudo mais, que até é característica lá da Indonésia. E este ano trouxeram este aqui, o Kinloot, Hypervan Killoot, é uma cidade até murada lá na China que se tem, então, do oeste da China para lá, eles usam bastante essas vans aqui e se encontra até fotos da mesma cor e tudo mais, com esse detalhe aqui da parte de cima, bem igual a esse modelo que está aqui. Este aqui, claro, ele está com uma proposta de como se ele tivesse sido customizado, foi pego aquela van e preparado ela para fazer race, para fazer um pega aí, uma velocidade, isso aí que quer dizer, HW Metro, essa série HW Metro geralmente vem com veículos customizados, mas que tem a ver com cidade, são os Slipper, carros que não parecem a velocidade que pega, 10 de 10, 187 de 250, veio aqui com um Last Race, faz parte aí desse grupo de carros com temática Hot Wheels, HR-Y84, então o lançamento dele, que lude, Hypervan, HW Metro, não tem licençamento porque é exclusivo da Hot Wheels. O pessoal gostou desse modelo aqui, tem muita gente que pegou ele, trouxe ele para a coleção, o meu neto mesmo adorou, tive que pegar dois até disso aqui, um eu vou dar para ele, porque ele gostou desse modelo, cada vez que ele vê, ele fala que ele quer um desse. E olha que legal essa parte aqui de trás, gente, ele tem a abertura aqui da porta, isso me surpreendeu, isso eu não sabia não, eu não sabia que ele tinha essa abertura aqui na porta e não tem decais, não tem decais porque ele tem essa abertura aqui na porta, só tem decal nesta parte aqui, na parte de cima e aqui. Ele segue a regra de três decais, aqui numa lateral e na frente, e não tem nessa lateral e na traseira. Interessante, esse modelo aqui realmente é interessante. Gostei dessa abertura aqui mesmo, gostei mesmo, a frente com o lugar do motorista, que é no lado direito, não, está certo, está no lado direito, é o lado comum aqui para nós. Bem interessante, dá para ver lá o interior, ele deve ter algum outro easter egg ali na parte de dentro. As vans aqui, como se fosse uma van, tem uma abertura aqui também, o motorzão todo para fora. Então, ele é um lançamento, vamos ver aqui, HRY84, vamos dar uma olhada no blister, HRY84, então, quando bate ali aquele código do blister com o código da miniatura, significa que ela está sendo lançada agora esse ano. 2023 foi o registro desse projeto, 2024 ele veio, porque aí deu tempo dele ser fabricado. Bem interessante mesmo, gostei, tem um tipo de um ventilador aqui, bem interessante, de entrada de ar, que esse carro tem, um easter eggzinho aqui, que andaram fazendo do modelo, bem interessante mesmo. Gostei dessa abertura aqui, me surpreendeu mesmo, mais um belo modelo de ônibus aí, na temática de ônibus para coleção, vai agregar na coleção da Hot Wheels. Diga lá, o que você achou dessa miniatura? Vai ou não vai trazer ela para a coleção? Vale ou não vale? Ela está no top 10 dos fantasiosos, digamos assim, da Hot Wheels. Põe aí nos comentários o que você achou disso, para você que assistiu o vídeo até aqui, ainda não está inscrito, se inscreva aí no canal, faça parte dessa comunidade você também, e você que já me acompanha, deixa aquele like, compartilha se puder ser membro, a gente tem esse conteúdo especial, trazendo para vocês aí Hot Wheels mesmo na veia, provavelmente esse aqui, o pessoal também já deve ter visto lá nos membros do canal. Vou deixar mais um playlist e um vídeo aqui para o YouTube escolher, se você quiser maratonar, a gente tem muito conteúdo aqui no canal, tem alguma coisa que vai te agradar. Então, te encontro no próximo vídeo. Valeu!